Domingo de praia e sol também é dia de sensibilização à população sobre os malefícios do trabalho infantil. Nesse material nós estamos explicando o que é o trabalho infantil, como identificar os locais para fazer a denúncia. No Brasil o trabalho infantil é muito explorado e a gente tem mesmo que bater de frente para poder acabar com isso no nosso país. Toda campanha que seja a favor das crianças do Brasil sempre é importante. No cruzamento das avenidas Santos Dumont com Dioguinho, uma equipe de educadores sociais pararam condutores de veículos no último domingo com a proposta de alertá-los que crianças e adolescentes de 14 aos 15 anos por lei no Brasil somente podem trabalhar como aprendizes. Já entre os 16 e 17 anos de idade o trabalho é liberado, desde que não comprometa a atividade escolar e não seja em condições insalubres e com jornada noturna. Criança é para estar na escola, criança é para brincar e essa idade é uma idade que você não recupera. Nos últimos cinco anos o Ceará conseguiu reduzir pela metade os casos de exploração de trabalho infantil. Em 2009 eram 293 mil crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos trabalhando de forma irregular. Em 2014, esse número foi reduzido para 146 mil, tirando o Ceará da terceira para a 16ª posição no ranking dos estados brasileiros com maior incidência de casos. Mas a situação continua preocupante. Hoje o Cadastro Único da Prefeitura de Fortaleza, que identifica quais famílias têm crianças e adolescentes em situação de trabalho, aponta que mais de 21% desses lares, somente na Regional 3, ali nas proximidades da Parque Elândia, mantém jovens dos 12 aos 15 anos de idade em empregos informais. Este ano, a campanha por uma fortaleza sem trabalho infantil conseguiu retirar 1.126 crianças e adolescentes dessa vida. E em contrapartida, garantir aos pais uma transferência de renda, por meio de programas como o Bolsa Família e o Criança Cidadã. Mesmo assim, a população precisa ajudar nesse combate. O trabalho infantil muitas vezes vem de forma dissimulada e silente. Não é o trabalho infantil doméstico, por exemplo. Você não pode entrar na casa das pessoas para fiscalizar. Não é o trabalho infantil doméstico, por exemplo. O trabalho infantil doméstico, por exemplo.